Olha só, falando do transporte público agora de Blumenau, motoristas e cobradores decidiram há pouco que vão permanecer parados. Enquanto a prefeitura tenta garantir na justiça a circulação dos ônibus, além dos moradores, quem também está sofrendo é o setor do comércio. A greve no transporte coletivo alterou mesmo a rotina em Blumenau. Às vésperas do Natal, nada do tradicional corre e corre. Por aqui as vendas estão num ritmo bem lento. Nesta mesma época, em 2014, esta calçada estava lotada, mas neste ano uma diferença bem significativa. Desde sexta-feira, o movimento no comércio em Blumenau está 25% menor na comparação com 2014. Um prejuízo e tanto para os lojistas que já contavam com uma margem pequena de crescimento, 2% até o final da semana passada. Agora, essa expectativa é muito menor. Porém, esse número é apresentado nas lojas da área central da cidade, então aqui no centro, na rua 15. Nos bairros, nós acabamos tendo um incremento nas vendas, justamente pelo fato do consumidor não conseguir se deslocar e ele acabou comprando no próprio bairro, nas lojas mais conhecidas. Essa loja de departamentos esperava superar as vendas de dezembro do ano passado, que foi de 2 milhões de reais. Mas, com a greve dos ônibus, a perda já é de 600 mil reais em 4 dias. O impacto foi muito grande. A venda, ela caiu, assim, bruscamente. Foi o que mais nos assustou. A gente, nós iremos passar da nossa meta. Infelizmente, a gente não pôde passar da nossa meta devido a essa greve. Então, assim, a gente está muito chateado, muito triste. E, pelo jeito, o cenário de crescimento das vendas vai ser mesmo nos bairros. Hoje, durante a assembleia, motoristas e cobradores decidiram manter a greve e não aceitaram o parcelamento do 13º salário.